Fala galera, eu sou o Teori e vim trazer pra você dados críticos sobre RPG. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre os segredos que o RPG de mesa nos ensina. Na verdade não tem nada de segredo aqui. São as soft skills que a gente aprende jogando ou jogar RPG. E soft skills, né? Esse termo gringo aí muito utilizado, significa literalmente habilidades suaves. São aquelas habilidades que você aprende que não tão diretamente ligadas à atividade que você exerce, mas que tão mais ligadas ao relacionamento interpessoal entre você e o grupo e as pessoas que tão exercendo aquela atividade. E eu acho que o RPG ele tem um potencial incrível de aprimorar e nos ensinar várias dessas habilidades aí. E eu queria trazer esse tema aqui pra discutir com vocês, ok? A galera que acompanha o canal aí sabe que eu sou psicólogo e que eu já usei algumas vezes o RPG em algumas intervenções que eu já fiz exatamente por esse potencial incrível que o RPG tem de nos mostrar várias coisas e de aflorar essas habilidades interpessoais na gente. Se você é novato no RPG de mesa ou nunca jogou, uma coisa que é muito importante você saber é que a todo momento no RPG a gente tá lidando com outras pessoas. E muitos dos assuntos relacionados ao RPG eles transbordam o próprio assunto ali do sistema, das regras que cê tá jogando, de qual rolagem fazer. Eles tão relacionados a como lidar com as pessoas. Como que eu vou conversar com essa pessoa aqui sem ela ficar chateada? Como que eu vou puxar a orelha dessa outra pessoa aqui também sem magoá-la? Como que eu vou conseguir me expressar? Como que eu vou respeitar a hora do outro de falar? Como que eu vou ser criativo e conseguir lidar com todo mundo olhando pra mim enquanto eu interpreto? Como eu consigo me colocar no papel de um personagem que muitas vezes é diferente de mim e mesmo assim parecer verossimilhante e conseguir transmitir uma mensagem pros outros. Isso tudo aí são soft skills, né? E essas são coisas hoje em dia muito importantes no mercado de trabalho. E olha que interessante, o seu hobby pode te ajudar a desenvolver uma habilidade que vai te trazer um diferencial no mercado de trabalho, olha que legal isso, né? Pra nortear o nosso papo de hoje aqui eu decidi trazer um texto do Bruno Cobb, que eu vou deixar o link aqui na descrição, é um texto lá no Medium, né? Onde ele fala sobre dez soft skills pra praticar nos jogos de RPG de mesa. Pra quem não conhece, Bruno Cobb, ele é um dos fundadores aí da Roly Players, né? Que era uma empresa que promovia eventos de jogos de RPG. A Roly Players foi encerrada recentemente, né? E o Cobb tem anos e anos de experiência com RPG, não só jogando na forma de hobby, mas também na forma profissional. Então, ele tem um um conhecimento aqui que é interessante da gente pegar essa XP dele aqui que ele coloca nesse texto aqui, vou deixar o link na descrição. Recomendo a todos vocês que leiam esse texto depois de assistir esse vídeo aqui, vai ficar o link na descrição, tá bom? Aqui no começo ele fala sobre o RPG como um exercício de criatividade, né? E também sobre como se jogar ali dando um básico sobre o RPG sendo uma atividade onde você interpreta os personagens dentro de uma narrativa imaginária. O legal é que essa narrativa imaginária, ela tem algumas regras pra nortear e ser o chão ali, a base de todos os jogadores. Então, a gente constrói essa narrativa em conjunto. Não é só o mestre e a mestra de jogo que constrói a narrativa com a história, né? Mas todos os jogadores vão trazendo suas opiniões, trazendo suas visões de mundo e colocando isso no jogo pra criar aquela narrativa e ultrapassar os desafios ali que são colocados, né? Por aquele cenário, por aquele mestre de jogo que vai colocando esses desafios ali pros jogadores irem enfrentando. E aí ele traz aqui uma reflexão, o que que isso tem a ver com a soft skills? Uma vez que isso é um jogo apenas. Na verdade, é muito mais do que isso. Porque o RPG, ele é um jogo analógico. E apesar de você poder jogar ele através de ferramentas digitais, ele é um jogo que geralmente você vai jogar com outras pessoas, na companhia de várias pessoas. Existem algumas modalidades de jogo que você joga solo, né? O RPG solo existe, é muito bacana e tem surgido várias vertentes dele aí. Mas geralmente, né? Na sua vertente mais tradicional, o jogo ele é jogado com várias pessoas. Ele traz aqui até uma reportagem lá em mil novecentos e noventa e seis falando que os astronautas eles seriam proibidos de jogar xadrez lá nas naves porque o xadrez é um jogo competitivo. E o RPG é uma coisa muito particular, né? Porque ele é um jogo onde o seu colega ali você joga pra ajudá-lo na verdade, vocês são um grupo, vocês tem que colaborar uns com os outros. Mesmo o mestre que coloca os conflitos, ele tá torcendo pra que vocês passem aqueles conflitos e uma história interessante emerge dali, né? E aí o Cobb vai trazendo aqui várias outras ocasiões, né? Que o RPG, ele pode ajudar a desenvolver e aflorar essas soft skills, né? Essas habilidades interpessoais aí. Por exemplo, mães e pais que usam RPG pra se aproximar dos filhos, profissionais que defendem a ferramenta pro desenvolvimento das soft skills, né? Na própria aplicação de terapias, né? Tem vários artigos falando sobre as benéficis aí dos jogos interpretativos no contexto de terapia, né? No setting terapêutico. Além de ensinar várias outras coisas, né? Como lições de liderança, trabalho em equipe, respeitar o espaço, o spotlight do outro, saber respeitar o limite do seu colega. E aí ele trouxe aqui dez pontos, dez soft skills, né? Que o jogo de RPG estimula, né? Então, vamos falar de cada uma dela aqui. A imaginação é claro que é algo central dentro do RPG, já que a gente tá contando uma história ali e tem que se usar da imaginação pra poder sair da nossa realidade e tentar emergir naquele mundo ficcional ali que a gente tá criando. Pode ser mesmo o nosso mundo ou pode ser um mundo fantástico, mas a imaginação é a principal ferramenta utilizada nos jogos. Muitas vezes eu gosto de explicar o RPG pras pessoas como faz de conta com regras. Porque é basicamente isso. Você usa a sua imaginação, mas com algumas regras ali que te ajudam a interpretar de forma mais estruturada muitas vezes. A criatividade, versatilidade, né? Ou seja, pensar em soluções fora da caixa, saber lidar com as ferramentas que você tem ali pra fazer algo que transcende o poder daquela ferramenta. O famoso pensar fora da caixa mesmo, né? O trabalho em equipe é essencial também, porque você não tá jogando contra o seu colega, mas jogando com ele colaborativamente, isso é muito importante, principalmente num cenário de mercado de trabalho, onde cada vez mais o trabalho em equipe é valorizado. E isso tá diretamente ligado com a criação coletiva. Você saber aproveitar a ideia do seu colega, também colocar a sua ideia, saber se expressar também, né? Na colocação dessas ideias e usar isso tudo pra criar algo que você sozinho não conseguiria. Isso vai necessitar de muita interação social. Você precisa saber colocar os seus pontos. Você precisa saber olhar e escutar de fato o que seu colega tá falando. Você precisa lidar com situações de tensão. Como eu disse lá no início, como eu vou colocar algo pra ele sem magoar essa pessoa? Como eu vou saber separar algo que é do jogo da nossa relação de amigos aqui, de amizade ou de colegas e tal. Também tem o desenvolvimento intelectual. Você aprende várias coisas sobre vários assuntos diversos. Então, sobre história, sobre geografia, sobre matemática, na hora de rolar os dados, de aplicar modificadores. Você aprende também a se expressar de forma escrita, verbal e corporal. Mesmo que você não tenha essa afinidade no início, isso com o tempo vai sendo desenvolvido. Talvez você não se sinta confortável, mas no ambiente seguro ali, com pessoas que não vão te julgar e que tão fazendo isso, você se sente mais à vontade pra começar a se expressar e isso vai te ajudando cada vez mais a entender, né? Novas formas de se expressar, seja da forma escrita, verbal ou corporal. Você também aprende a respeitar as regras, tanto as regras do jogo ali, que impedem que esse jogo imaginativo, que esse faz de conta, perca o rumo e e consiga manter ali uma narrativa coesa, mas também as regras de convivência, regras, por exemplo, como chegar no horário, não se atrasar, quem são as pessoas que vão dividir os custos dos lanches que cês vão comprar, ou mesmo do profissional que cês tão contratando ali pra mestrar o jogo pra vocês. O jogo também te ajuda a desenvolver o seu raciocínio lógico pra interpretar os sinais que o mistério ali tá te trazendo, pra suplantar os enigmas que o jogo coloca. E por último, é muito importante, a empatia e a compreensão. Ser empático é se colocar no lugar do outro, tentar sentir aquilo que ele sentiria e compreender esse sentimento de forma que você não fará com essa pessoa algo que você não gostaria que fosse feito com você. Isso é muito, muito importante, principalmente na sociedade cada vez mais individualizada, né? Devido aí a vários fatores externos que têm nos afastado, né? E as tecnologias mesmo que muitas vezes deveriam nos unir, mas acabam nos afastando uns dos outros a depender do uso, né? Então ele traz aqui que o RPG ele pode ensinar tudo isso, né? E por que que ele joga RPG? Aqui tem um relato pessoal de transformação de vida do que é muito emocionante. Eu recomendo muito que você leia esse texto aqui. E que você experimente caso você nunca tenha experimentado jogar RPG de mesa. Tem vários vídeos aqui no canal explicando como você pode começar a jogar. Caso você não conheça ninguém, tem várias comunidades na própria internet que você consegue jogar através das tecnologias de comunicação e informação. Aqui ele também fala um pouco sobre isso, né? Sobre como encontrar. Ele fala um pouco da Holy Players, né? Que é essa iniciativa que ele fez de de levar narradores profissionais pra promover eventos em vários lugares ali em São Paulo, né? E é basicamente isso, galera. Queria trazer esse texto muito bacana aqui do Cobb, que é um mestre incrível. Cês podem ver o Cobb me estando lá no Adventures League, né? Lá no canal do Azecos. Vou deixar o link na descrição. Também me mestrou em vários outros canais aí, na Guida do Macaco e tal. E vou deixar uma última dica aqui que é uma palestra do Azecos lá no World RPG Fest, que ele também fala um pouco sobre essas soft skills, né? Do RPG e todas as coisas que ele pode te ensinar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha te trazido algum insight aí, ou mesmo despertado a sua vontade de conhecer esse hobby incrível que é o RPG de mesa. Cê pode encontrar mais vídeos ensinando a jogar RPG aqui no canal. Eu também faço lá na Twitch, vou deixar o link na descrição na nossa árvore de links e lá também tem um link no nosso Discord, que é onde a nossa comunidade se reúne pra se conhecer e trocar ideia sobre RPG de mesa. Vou deixar outros dois vídeos na tela aqui pra você assistir caso você tem interesse e até o próximo vídeo aqui do DADOS CRÍTICOS. DADOS CRÍTICOS DADOS CRÍTICOS